E aí, gente, bom dia. Vou fazer um tônico pra nós, potente. Bom, um pedaço de gengibre, que esse aqui vai ficar forte demais, vai crescer nossos cabelos, dá brilho, macias. Eu já medi a água aqui, porque eu vou pôr aqui, eu quero essa medida, pra me deixar no banheiro, entendeu? Ó, eu vou bater só isso, eu quero bem forte, pra me poder deixar lá no banheiro. É ótimo, maravilhoso. Bati, olha aqui. Vou pôr aqui, vou deixar abaixar, não vou coar ela, por quê? Porque depois vocês podem pôr mais água, entendeu? Eu não vou coar ela, não. Tá? Vocês podem pôr mais água, aqui, ó, tanto que deu. Não sei por que que deu menos, né, que tava cheinho de água. Vou deixar abaixar e vou voltar aqui pra vocês verem. Vai abaixar todinho, ó. Isso aqui vai abaixar, tá? E eu vou pôr mais um negocinho aqui pra nós, tá bom? E eu volto aqui a pouco. Olha o tanto que abaixou, ó. Olha o tanto que abaixou. Olha aqui, ó, fica mais branco, ó. Tá vendo? Tá escuro. Eu vou colocar aqui, tá bom? Óleo de mamona. Um pouquinho de óleo de mamona. Pra começar acelerando os cabelos, né? Na tal, tá aí, já vamos. Vou tampar. E vou passar. Não dê escorremunha. Tá aqui, pelo menos, tá gelado. Tá bom, não vou mexer porque vai coisar, ó. Já escorreu. Passa, dá massagem. Esses negócios que ficou aqui que eu deixei, vocês podem pôr só mais água, entendeu? Por quê? Porque o gengibre também quer tudo que quer. Então, vocês podem colocar só mais a água e... O gengibre é maravilhoso, é muito bom. Mas daí isso sai, o cabelo... Isso aqui nem sai, gente. Aqui, eu não fico no cabelo, não. Nem sai. Tá caindo lá atrás de mim. Maravilhoso. Maravilhoso. Inscreve no canal, deixa o like pra mim aí. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Ó, o negócio, gente, passa mais assim, o couro, o cabelo, entendeu? Olha o couro. Ó, ó, tá vendo aí, viu? Nós vamos ver, né? Molhou eu. E molhou, tá frio, aqui tá gelado. Porque eu tava lavando a água, eu tirei a brosa. Mas tá gelado. É isso. Dorme com ele no cabelo, a cabeça tá limpa. Vou dormir com ele. No outro dia eu lavo. Mas dá de quanto tempo eu uso? De 15, 15 dias. Entendeu? Uma vez na semana, ou seja, que sabe. Depende aí que tá escorrendo. Depende aí da necessidade do cabelo aí que tá precisando, né? Nos furinhos que tiver. Essas coisas assim. Tá dando faia? Passa, gente. A gengibre é maravilhosa. A gengibre cresce muito o cabelo. A faia que tiver, ela tira, porque cresce no lugar, né? Então, ela é muito potente. A gengibre é potente demais. Eu pulso o óleo de mamona, porque ele cresce o cabelo também. E ele é muito grosso. Então, é melhor você expor num tônico. Entendeu? Obrigada por tudo. Escreve aí, deixa o like. Jesus abençoa. Bom dia. Tchau.